Olá, uma ótima tarde para você. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está na China. Participa neste final de semana da reunião de cúpula do G20, um grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo e a União Europeia. O repórter Paulo Lassalvia não está na China, está aqui em Brasília e tem mais informações para a gente. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Jaime. Neste momento, o presidente Michel Temer já está na cidade chinesa de Hangzhou, onde a partir de domingo participa da cúpula do G20, grupo formado pelas maiores economias do planeta. Em Hangzhou, o presidente Michel Temer já se encontrou com o presidente chinês Xi Jinping. Neste encontro, os dois presidentes conversaram sobre formas de ampliar ainda mais o comércio entre os dois países, a partir da ampliação das vendas de carne brasileira e de produtos agrícolas do Brasil para a China. Lembrando que a China é o maior parceiro comercial do Brasil no mundo. Já nos dias 4 e 5, domingo e segunda-feira, os líderes mundiais, entre eles o presidente Michel Temer, discutem formas de ampliar o crescimento econômico mundial, tendo em mente um crescimento econômico mundial inclusivo e também as metas de desenvolvimento sustentável da ONU. Lembrando que o G20 reúne 75% da população mundial e também 85% da economia do planeta. Vamos acompanhar agora uma matéria sobre a agenda do presidente Michel Temer em Xangai. O presidente Michel Temer chegou a Xangai, na China, para sua primeira viagem internacional, por volta das 9 horas da manhã, pelo horário local. Michel Temer seguiu direto para o hotel, onde aconteceu um seminário com empresários e investidores chineses e brasileiros, que discutiu oportunidades de negócios entre os dois países. Antes do encontro, Michel Temer se reuniu em separado com lideranças empresariais nacionais e com o prefeito da cidade de Xangai. Michel Temer também conversou com os jornalistas e falou sobre o que representam os acordos fechados entre Brasil e China durante esse encontro. O presidente e os ministros da Fazenda, da Agricultura e dos Transportes, Portos e Aviação Civil discursaram durante o seminário. Entre os acordos fechados estão projetos de investimentos em um porto e na construção de uma indústria siderúrgica no Maranhão e também a criação de um fundo para financiar projetos para desenvolver a cadeia agrícola no Brasil. Também foi acertada a venda de aviões da Embraer para uma companhia chinesa e a compra de participações de empresas brasileiras por corporações do país asiático. Ao todo, os acordos somam mais de 10 bilhões de reais em investimentos. O ato de hoje é de fundamental importância para revelar a interação, a integração entre o Brasil e a China, de um lado. De outro lado, a confiança do empresariado chinês na economia brasileira. E, em terceiro lugar, o desejo extraordinário de todo empresariado brasileiro de fazer uma aliança muito sólida com a China e com os empresários chineses. Esperamos que todos tenhamos, como tem a China, muito sucesso. O Banco Central trabalha para melhorar o relacionamento entre os bancos e os clientes. A ideia é adotar uma série de medidas para facilitar o entendimento, que às vezes é difícil, entre as duas partes. Mesmo com as provas da quitação da dívida emitida pela própria instituição financeira, o banco insiste em cobrar uma conta de 2011 do Gari Antônio e que hoje estaria em mais de 20 mil reais. Ele conta que chegou a ter o nome incluído no Serviço de Proteção ao Crédito. Agora, Antônio recorreu ao PROCON do Distrito Federal. Continuou me cobrando uma dívida que eu paguei desde 2011. Paguei um ano, no caso, no sinal da... como combinamos, de 2.762,05 reais e a outra 2.762,04 reais. Sendo que um ano, no caso, tem a data que eu não me recordo bem, mas tem a data aqui. No caso, que nem você mesmo viu. Então, essa foi a que de 2011 até hoje não tiraram... junto ao banco eu continuo devendo a dívida. E sendo que eles reconhecem que foi pago a dívida, mas não dá baixa. Então, essa é a minha reclamação. As instituições financeiras lideram listas de reclamações nos serviços de proteção ao consumidor. O Banco Central tem um canal para receber reclamações de clientes de instituições financeiras. Só no primeiro semestre deste ano, foram 17.500 registros contra bancos públicos e privados. Para melhorar o acesso dos clientes às ouvidorias das próprias instituições financeiras e facilitar a resolução de problemas, o Banco Central vem fazendo reuniões periódicas com representantes dos bancos. A ideia é adotar uma série de medidas para facilitar o relacionamento entre instituições financeiras e clientes. Ao longo dos últimos anos, tem se intensificado por parte do Banco Central a ação junto às instituições financeiras para que esse relacionamento seja um relacionamento de excelência, para que as instituições financeiras tenham no seu relacionamento com seus clientes um foco, uma visão mais de médio prazo, de estabelecer uma relação consistente, efetiva, onde haja transparência, onde haja realmente ganho para as duas partes. A Força Aérea Brasileira participa do desfile cívico-militar de 7 de setembro em Brasília. Como já é tradição, um ponto alto da apresentação da aeronáutica é a participação da Esquadrilha da Fumaça. A Esquadrilha da Fumaça é uma das principais atrações do desfile de 7 de setembro que ocorre na esplanada dos ministérios em Brasília. Mas não é só com aviões que a Força Aérea Brasileira contribui com o espetáculo em comemoração à independência do Brasil. Tropas da FAB participam também do desfile terrestre. Neste ano, 450 militares da Força Aérea Brasileira participam do evento, a maior parte do desfile terrestre. E eles estão em contagem regressiva, intensificando os treinamentos para que tudo saia certo no dia 7 de setembro. E eles têm pouco tempo para afinar a marcha. São apenas três ensaios antes do evento, feitos no pátio de solenidades da Base Aérea de Brasília. Junto com marinha e exército, os militares da Força Aérea Brasileira vão contagiar o público na maior festa cívica do país. É uma celebração cívico-militar. Então, nos deixa muito felizes saber que a população civil está lá participando, aplaudindo, aproveitando essa celebração a partir das arquibancadas. Na abertura do desfile, nós vamos ter o aeronave KC-390. É um produto da indústria de defesa nacional, fabricado pela Embraer, acompanhado de duas aeronaves F5. E no segundo momento, mais ou menos no meio do desfile, quando a tropa da Força Aérea Brasileira estiver passando, nós teremos mais uma formação de 16 aeronaves, entre elas F5, A-29, U-35, C-97. E mais os helicópteros H-2 Sabre e VH-34. E ao final do desfile, após o encerramento, nós teremos a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, com a famosa escrita ao Celso. E a festa é muito bonita mesmo, vale a pena acompanhar aqui em Brasília, na cidade onde você estiver. Lembrando que a NBR, como já é tradição, transmite o desfile de 7 de setembro aqui em Brasília, a Parada Cívico-Militar. A gente fica por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou daqui a uma hora, com a próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.